Fala galera, aqui é o D-Bain. No vídeo de hoje eu vou trazer mais uma gameplay de Era 7. E dessa vez eu vou trazer uma gameplay com o meu deck principal, né galera? Faz tempo que eu não gravo ele aqui pra vocês. Vamos ver como que ele está, galera. Então bora lá, o cara veio aí sem Mastercard igual eu. Vou tirar aqui o ogro aqui de campo. Não, vou deixar ele. Vou tirar aqui a meninazinha que tem um jacaré na cabeça. É, vou tirar o ogro também e deixar só o menino do mato e o ninja. Vou colocar o menino do mato com sua lança boladinha aqui. Ele botou aqui um soldado congelado. E um eliminou o outro e ficamos no 0x0. Então vou começar a colocar o mineiro aqui no cantinho. Porque o mineiro ele é muito boladinho. Beleza, já tirei 6 de HP dele e ele colocou aqui só um cocunda de Notre Dame gelado. Vou proteger o mineiro com o porquinho ninja. Ele botou outro soldado congelado aqui, ó, que vai pro Beleleu. E o meu mineiro vai tirar mais 6 de HP dele, galera. Beleza, já ficou com 8. Agora vou proteger novamente o mineiro aqui com o senhorzinho da barba vermelha. É o viking. É o viking! Beleza, eliminamos aqui um cocunda de Notre Dame. E lá vai o mineiro tirando mais 6 de HP dele, galera. Agora só tem 2 de HP. É só o mineiro ficar vivo que é sal, a gente ganha. Então vou colocar aqui pra tentar ganhar logo de uma vez o canhão aqui na frente, ó. Ele colocou o ogro congeladão aqui, mas não vai dar pra... Opa! O canhão eliminou a partida logo de primeira, galera. Sabe que o canhão ia atirar no ogro, né? No gigante de gelo. Mas, beleza. Atirou no herói melhor pra mim que já ganhei sem dar chance pro azar, né, galera? Vamos pra mais uma batalha, mais uma partida. É a última energia que eu tenho. Vou gastar ela agora aqui com vocês. Vamos ver se vai dar bom, né? Ou será que não? Vamos ver. Eita, Pril, olha o nome do cara. Expert Bot. Se não for algum player zoeiro, isso aqui é um bot pesadão, pelo visto, viu? Então vamos lá. E é um bot mesmo, galera. Olha as cartas que veio pra mim. Só carta de mana alta. Eu não consigo colocar nenhuma carta em campo. Isso aqui é a primeira coisa que você já suspeita que é um bot é quando acontece isso aqui, ó. Só carta de mana alta. E a única de mana baixa aqui tem uma carta de spell. Não dá pra eu fazer nada com essas cartas. Enquanto ele, ó, já botou três personagens em campo. Agora que veio só uma marmotinha pra eu conseguir usar aqui, ó. Então, vou fazer nada. Vou queimar essa carta aqui. E vou tacar o fogo pesadão nele aqui, ó. E vamos ver o que vai dar, né? Eita, prelo. Já bufou o índio, já bufou aqui a menina do lobo. Será que morri? Fiquei com um de HP, galera. Um de HP. Eliminei todo mundo dele agora, mas ele tem 30 de HP contra um HP meu. Então vamos ver o que eu vou fazer aqui. Eu tenho que proteger geral aqui, ó. Tenho que proteger geral. Então vou botar a marmota aqui em cima. O canhão aqui no meio. E aqui embaixo, se ele colocar uma carta aqui embaixo, eu já era. Eita, prelo. Ele botou aqui um furacãozinho nervoso. Beleza, beleza. Tô safe. Não morri dessa vez. Então vamos ver o que eu vou fazer aqui agora, galera. Tenho que encher de gente aqui pra eu proteger o máximo possível o meu herói. Então vou colocar o menino do mato aqui atrás do canhão. E o senhorzinho do barril aqui, ó. O tio do barril aqui do lado. Beleza. Não vou morrer dessa vez também. Tô safe aqui em cima. O rapazinho das tochas vai pro Beleleu e vai tirar mais 3 de HP do herói dele. Beleza. Show de bola. Então agora eu vou colocar o touro boladão aqui. E vamos ver o que vai dar. Eita, prelo. Ele vai eliminar o meu... Joga nele aqui, véi. Não, não, canhão. O canhão era pra ter jogado nela, véi. Aí o canhão foi pro Beleleu, ó. Beleza. Então eu tiro no barril aqui. Tá 1 barra 3. É, não tenho o que fazer. Vou colocar aqui o totem. E vou colocar o dragão aqui pra dropar em algum lugar. Ele vai sumonar em algum lugar. Eita, menino. O cara usou aquela carta lá que tirou o meu tourão, véi. Beleza, eliminei o dele aqui. Tenho 3, 4 agora na arena. É, galera. Parece que vai dar bom, hein. Até agora. Então eu vou colocar o tourão novamente aqui, protegendo o tio do barril. Não, vou fazer o seguinte. Vou colocar o pirata barribudo aqui em cima. Vou queimar a carta de bufar. E vou colocar o Marley aqui, ó. O Marley. Eita, preula. Olha o que é que o bot faz, véi. O bot me deixou com esperança de ganhar a partida. Pra agora botar esse personagem aí, essa carta. Que acho muito chata, por sinal. Pra dar só um assoprozinho e já era. O que o bot fez nesse vídeo aqui, véi. Foi cruel. Primeiro não me deu as cartas. Que eu pudesse começar a partida, né. Fiquei 3 rodadas aí só com carta de mana alta. Depois que eu consigo eliminar todo mundo usando a minha carta do fogo. E deixa eu ficar com 1 de HP. E dá uma esperançazinha de eu ganhar a partida. Dá aquela reviravolta louca, né. Aí vai e bota uma carta lá que ataca o meu herói sem... Ah, meu. Que ataca o herói sem... Eu ter nem reação, né, véi. É urso, é urso. O bot foi muito expert mesmo. O bot foi pesadão. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um vídeo bem curto. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau!